Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. O ritmo não tem, não fazem click e clack como antes, o ritmo não tem, eles não dançam bem como antes, eles não dançam bem, eles não aumentam o som como antes, eles não aumentam bem. Dance, até a noite, até a noite acabar viva, até o sol, até o sol raiar, trabalhe, trabalhe até poder conquistar, faça a pose ao dançar, dança a noite inteira. Eles não fazem hits como antes, eles não fazem hits. Olhe pra luz, faça a pose, mostra que tem dignidade, eles me conhecem, nunca os vi, olhe aqui, esse é meu RG, é televisão, estamos aqui, tudo está off, assim que eu quis. Quero o teu da noite e não vou partir, não corte minha onda, não corte minha vibe. Não corte minha onda, não corte minha vibe. Não corte minha onda, não corte minha vibe. Vibe 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 Vi Eles não fazem hits como antes eles não fazem hits Estamos aqui sem falta o place, mas eles parecem paparazis Garotas de salto, homens no alto, só silicone na pista é bar Quando a gente chega, a pista para, de cima e embaixo eles nos olham Amo batidão com grave no talo, quando o Didi toca aquela eu arraso Dance, até a noite, até a noite acabar viva Até o sol, até o sol raiar Trabalhe, trabalhe até poder conquistar Faça pose ao dançar, dança a noite inteira Eles não vivem bem como antes, eles não vivem bem Eles não curtem a noite como antes, eles não curtem bem Eles não estalam o dedo como antes, o ritmo não tem Não fazem click e clack como antes, o ritmo não tem Eles não dançam bem como antes, eles não dançam bem Eles não aumentam o som como antes, eles não aumentam bem Eles não fazem hits como antes, eles não fazem hits Eles não fazem hits como antes, eles não fazem hits Cadê as manas e os manas? Cadê? 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 Se seu grave é pesado, tá ficando até o dado Hoje, minhas peras eu vou soltar, ninguém vai me segurar Não sei, eu vou odiar, oh yeah, oh yeah, oh yeah Hoje, serei eu curtir o que custar, eu vou por vez de libertar DJ pode tocar, oh yeah, oh yeah, oh yeah Eles não fazem hits como antes, eles não fazem hits Eles não fazem hits como antes, eles não fazem hits Eles não fazem hits como antes, eles não fazem hits Eles não fazem hits como antes, eles não fazem hits Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!